Saboroso e nutritivo, o peixe é o prato principal na Semana Santa. E o consumidor não perde tempo na hora de garantir um pescado fresco. E o Ministério da Pesca garante que, com pesquisa de preço, o peixe pode ser encontrado mais barato que no ano passado. Eles são fonte de ômega 3, têm baixo teor de gordura e são uma boa opção de proteína. Na semana, consumir peixes pelo menos duas vezes por semana é a recomendação do Ministério da Saúde para buscar uma alimentação mais saudável. Lá em casa, por exigência da família inteira, pelo menos uma vez por semana a gente tem que comer um fruto do mar qualquer. E na Semana Santa, cresce a procura por peixes e frutos do mar. Nessa feira, aqui em Brasília, a expectativa para o feriado é aumentar as vendas de pescado em até 60%. O Orlando, que está aqui ao meu lado, vai dar dicas de como o consumidor deve escolher um bom peixe. Orlando, o que o consumidor precisa ficar atento na hora de escolher um peixe fresco? O consumidor precisa ficar atento, principalmente no detalhe da escama, pedir para ver se a escama vai soltar fácil. A escama soltando fácil, o peixe não está bem consistente, né? E o detalhe simples também, olhar sempre o olho do peixe, se ele está bem vermelhinho, se ele está bem vivo, né? O peixe está em boas condições. E o terceiro item é olhar a guelra do peixe. Ok, estando a guelra do peixe vermelhinha, que é essa parte aqui, aí vai saber que realmente o peixe chegou fresquinho, diretamente para o consumidor, né? Outro item que o consumidor observa na hora de escolher é o preço. Estou achando o preço muito razoável, estou levando camarão, lagostim, postas de peixe. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Pesca e Aquicultura no fim de março mostra que espécies como a tilápia e o tambaqui estavam custando até três vezes menos do que em setembro do ano passado em alguns estados. Na Semana Santa, por conta da grande procura, os preços podem oscilar, segundo o Ministério. A oscilação, ela sempre acontece, né? Existe um aumento de procura nesse período da Páscoa, que é um feriado religioso. Ainda de acordo com o Ministério, o aumento da produção nacional de pescado provocou a queda nos preços. Além disso, o brasileiro vem consumindo mais peixes ao longo dos anos. Nós acreditamos que com o aumento da produção, essa oferta maior do pescado da aquicultura gera uma diminuição no preço.